Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site, uma grana muito boa rapaziada E mano, chegaram umas novas caixinhas edição Fast & Furious rapaziada, Velozes e Furiosos Molecote, eu gosto pra caramba de Velozes e Furiosos, já vi várias e várias vezes rapaziada Molecote, o CSGO.net está com 35% de desconto em qualquer caixa aqui no site rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita Ninja, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar, tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal E diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos à sua conta Se você depositar de 1 a 2 dólares, você vai ganhar um brinde de 4 reais, que no caso é uma SSG Se você depositar de 2 a 10 dólares, você vai ganhar um brinde de 14 reais, que no caso é uma WP Exoesqueleto Se você depositar de 10 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais, que no caso é uma M44 Cyber Security Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais, que no caso é uma K47 Blue Laminate Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais, que no caso vai ser uma M44 Neonor E se você depositar acima de 400 dólares, você vai ganhar uma faca, que vai ser de no mínimo 1.200 reais até 6.000 reais Aí conforme você for depositando 600, 1.000 dólares, 2.000 dólares, obviamente a sua faca vai mudando de preço Podendo até chegar a 6.000 reais É permitido 2 formulários por perfil nos depósitos de 1 a 2 dólares e 2 a 10 dólares E nos demais depósitos, é permitido 4 formulários por perfil E rapaziada, todos os brindes são entregues ao vivo, todos os dias, na minha livezinha Fechou? Então dá uma passada lá, se você quer saber sobre o seu brinde, é só dar uma passada lá Todos os dias eu estou fazendo live Fechou rapaziada? Então mano, aproveita que os brindes desse mês estão sensacionais E o link do formulário está aqui na descrição Rapaziada, aqui é um dos dólares, o que eu vou fazer, velho? Velho, eu vou falar aqui o carro de cada um que está aqui atrás, rapaziada Eu gosto bastante de carro, atrás do Jacob tem o Mustang Velho, o carro aqui do Roman, rapaziada, desse aí é um Eclipse Spider O carro da Mia, cara, ela... Que eu me lembro são dois, velho Era uma cura íntegra lá dos primeiros filmes e depois foi um Honda NSX, cara E o da Let, velho, era um 240SX O do Toretto nos primeiros filmes foi um Mazza e depois foi pro Doge Charge, né, velho? E o do Han é o famoso Mazza, fechou, rapaz? A gente ainda gostei muito dessa caixinha aqui do Han Vamos que vamos abrir todas essas caixinhas novas semanais aqui no site Vou começar abrindo quatro caixinhas do Jacob Se liga nas skins, algumas skins de raridade azul, né, mas... Beleza, velho, vamos ver se vai dar profit Opa, tem uma Blu Luminate nessa caixa Cada caixinha é 3,20, a gente abriu quatro Então cada caixinha custa 80 centavos, velho Beleza, rapaz, esse melhor Blu Luminate aqui pra gente, velho É muito profit, rapaziada Vamos que vamos, molecote Cara, gostei, rapaz, eu gosto muito de Velocity Furiosa Sendo bem sério pra vocês, eu gosto pra caramba, rapaziada Se liga só, molecote, hein É, deu um dólar só, velho Vamos que vamos abrir mais quatro, cara Deu muito skin azul, né, velho Só que a gente tem bastante skin azul Vamos ver se dá uma melhorada a gente abrindo... Opa, agora deu uma de golzinha interessante De golzinha, 2,32 Deu uma melhorada sim, vou abrir mais quatro 3,9, tá dando uma melhorada de pouquinho em pouquinho, rapaziada Tá dando uma melhorada de pouquinho em pouco, velho Isso é bom, velho Opa, uma umpzinha Umpzinha, só um que pagou todas as caixas, rapaziada 4,33, molecote Vou abrir mais quatro E nesse vídeo aqui, rapaziada Eu quero retirar alguma skin interessante pra mim Fechou, rapaziada? Mano, só vai valer se eu retirar alguma skin pra mim Fechou? Se liga só, velho Uma alguezinha, uma P90 agora, interessante Deixa eu ver se essa é 2,78 Beleza, rapaziada, eu gostei Interessante essa caixinha regular Agora no final veio algumas skins bem maneiras pra gente Velho, 480 dólar Vamos abrir a caixa dela, vamos, rapaziada Um dos mais engraçados do Veloso Furioso Tem bastante skin azul também aqui na caixa dele Mas tem uma M4401 na hora ali Que se ela vir, acaba compensando muito pra gente, rapaziada Vem que vamos, velho Nossa, eu gosto Velho, eu já vi muitas vezes, cara Já vi muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, rapaziada Se liga, quase se vi uma M4401 Cara, pra caramba Pra gente deu 3,76 Vamos que vamos pra gente abrir mais quatro Cara, depois eu quero fazer alguns aprimoramentos aqui no site, rapaziada Porque chegaram algumas skins aqui no csgo.net dessa última caixa Rapaziada, eu quero dar uma olhada nisso aí, molecote Se liga só 9,78 Beleza, deu profit pra gente Vou abrir 4 modo rápido Outro profit pra gente Outro lucro pra gente aqui no site Vamos que vamos, molecote De pouquinho em pouquinho a gente vai abrir nessas caixinhas Pra gente pegar um profit da hora, mano Ó, se liga só, velho Essa pisa é 154, 5 dólar 7,69 Beleza, vou abrir mais 4 Nossa, vi meio 4 O melhor drop pra gente nessa caixa, rapaziada 28 dólares E eu gastei apenas 9 Beleza, vamos que vamos Vou abrir 4 agora da Mia e da Letty, rapaziada Não tem skin de raridade azul Isso é muito bom Duas faquinhas interessantes demais, velho Vou abrir 4 Vou gastar quase 20 dólares aqui no site, mano Uma boa grana, velho Mais ou menos uns 100 reais que a gente tá gastando aqui Mas pode acabar compensando muito pra gente Nossa, se passasse, velho Vai compensar demais, velho Beleza, deu 6 dólares só Vou abrir mais 4 14 dólares Dei uma melhorada Vamos que vamos E cara, vou falar pra vocês Eu quero deixar uma boa parte da grana Pra mim abrir tudo da última caixa Fechou? Eu quero deixar mais de 100 dólares Pra mim abrir tudo da última caixinha Cara, não sei se passasse Seria profit Mas aqui deu quase 15 dólares Vou abrir 4 E mais 4 E mais do rápido E vamos partir agora pra caixa do Toretto, rapaziada Lembrando que eu quero terminar esse vídeo aqui Com mais de 500 dólares em skins O que? 4 facas Não tem skin de harada de azul E só skin maneira Puxado pro roxo Pro rosa Boa caixinha, velho Nossa, eu vou abrir bastante essa caixa Eu gosto muito de skin, velho Puxado pro roxo, velho E pro rosa também, mano Acho muito da hora Radar Opinion Nore É uma delas Hyper Beast também Pode passar 19 dólares Beleza, rapaziada O que vamos, velho Não podia vir uma faquinha, né, mano? Opa, veio o Neon Hydra Tá de boa também Só o Neon Hydra É muito boa, velho Vamos ver se a do Han Vai ser um pouco melhor Tomara, né, velho Que a gente fica no Profit mais ainda Mas beleza Essa caixinha aqui eu gostei, rapaziada Acabou que não veio faca Mas vem um dos melhores dobs Pra gente que foi a Neon Hydra Fechou? Velho Vamos que vamos abrir a caixa do Han A caixa do Han vai ser assim, rapaziada É 10 logo de cara Não sei nem quais skins tem São 4 facas Tem a nova USP Que eu quero 2 luvinhas Não tem skin de raridade azul E o que que veio pra gente, velho Se liga só, rapaziada É, acabou que não veio nenhum skin Cara pra gente, né, velho Deixa eu ver Deu 77 dólares Tá, beleza Custamos 100 Tá bom Se a gente solicitar tudo Que a gente tem que contar Float, paterne Pode ir até com algum adesivo caro também Então pode ser que a gente Acabe ficando no Profit Ficamos Nossa, aqui a gente ficou Só se move aqui 100 dólares Só se move Beleza, moleque Que beleza Mais 4 Vamos que vamos A caixa é boa, mano Vem um dos melhores drops pra gente Bem poderia ter vindo Essa USP aqui Que ela é linda Demais até Vamos ver É, agora veio só A gente tem marato pra gente, né, velho Vamos vender isso aqui tudo Dá pra gente abrir 3 Em modo rápido aqui no site 17 dólares só Não dá pra gente abrir Mais nenhuma aqui no site 9 dólares Vamos abrir Cara, vamos abrir tudo Da caixa do Roman Que eu gostei da caixa do Roman 4 caixinhas do Roman De boa na lagoa Rapaziada A gente começou esse vídeo Com 500 dólares E eu estou terminando Com 566 dólares Profit absurdo Aqui no OCSGO.net Rapaziada Mano Eu vou pegar essas imóveis pra mim Eu vou pegar essas imóveis, rapaz E a dela deu replace, velho Deixa eu ver isso Cara, eu queria as imóveis Vamos tentar solicitar de novo Que eu não queria Eu posso pegar uma faca, né Pô, uma faca da hora e tal Mas vamos deixar aqui, então Vamos deixar aqui quietinho Vou pegar aqui também Pra sortear pra vocês, velho Cara, eu vou pegar Essa glockzinha Warlampton Pra sortear pra vocês Que ela deu replace Então não é mais a glock Warlampton Vai ser um anjo Ver, velho Tem umas opções aqui da hora Fiquei na dúvida, velho Vamos pegar essa MAC10, velho MAC10zinha pra sortear Pra rapaz E dos comentários desse vídeo Velho, pra você participar Do sorteio desse vídeo É muito simples, rapaziada Mano, é só você deixar Algum comentário da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu 3Link Ou seu Discord do lado Mas comenta mais O seu Discord Porque as vezes O seu 3Link Seu comentário é apagado Não sei o porquê E se você comentar O seu Discord Você tem que entrar No servidor do Discord Que tá aqui na descrição E todos os links Estão aqui na descrição Fechou, rapaziada E agora, vamos que vamos Que eu vou solicitar A SESIMOV E só ver se não tem Nenhuma outra skin da hora Pra gente solicitar Não, vamos deixar A SESIMOV Vamos solicitar a SESIMOV Na hora que pra dar uma olhada também E vamos que vamos, velho Vamos esperar agora As 3Dzinhas chegarem Se liga só, rapaziada Esse aqui é o Insane.gg É um site de crash E upgrade de skins De CSGO, rapaziada Mano, eu vou fazer Um aprimoramentozinho Com uma caixa De 24 dólares Fechou, velho? Vamos que vamos, velho Eu vou fazer esse crash aqui Parar em 1.20 Pra mim, fechou, rapaziada Vamos que vamos, molecote Será que ele para em 1.20 Pra gente? Ó, coloquei minha caixinha Já tá quase em 1.20 1.20, mano Troquei minha caixinha Por uma M4A4 Neonor De 29 dólares E se você depositar Utilizando o meu link Você vai ganhar 100% de bônus No seu primeiro depósito, rapaziada Eu sei, se você depositar 100 dólares Você vai ficar com 200 Se você depositar 200 dólares Você vai ficar com 400 dólares Totais E pra você depositar É muito simples, cara É só entrar pelo meu link Clicar aqui em recarga de saldo E vai ter diversos métodos Fechou? Cartão de crédito Pelas suas skins de CSGO Criptomoedas E também boleto Fechou? Muitos métodos Pra depósito aqui no site Rapaziada E caso você queira depositar Mais vezes É só você clicar aqui No seu perfil E vir aqui Insira código promocional E aqui você digita Ninja30 Pra você ganhar 30% de bônus Nos seus próximos depósitos Mano, eu chego aqui A Mac10 do sorteio de vocês Rapaziada Eu vou aceitar essa trade aqui Com certeza, mano Vem uma Minimo Year E é pra rapaziada Dos comentários desse vídeo, mano Se liga só, rapaziada Já estou aqui dentro do game, velho Vamos dar uma olhada No float dela Nossa, ela tá bonita, hein Float 0.09, velho É um float muito bom Geralmente vem acima de 0.11 0.12 Por aí Vem o 0.09 Tá de boa na lagoa Vamos dar uma olhada No preço dessa skin Aqui no Market Pra gente ter uma ideia De quanto vale Essa skinzinha, velho Se liga só, rapaziada A Mac10 Ela tá por volta de R$39 De sorteio desse vídeo pra vocês Então é isso aí, rapaziadinha A Mac10 O videozinho vai ficando por aqui Tamo lhe junto Valeu Fui!